Nosso padre por nos dar essa oportunidade de celebrarmos com uma missa essa tão data importante para o nosso município e que com todas as dificuldades, as adversidades que temos enfrentados nós temos perseverança, paciência, tranquilidade e respeito também tanto pelas pessoas, pela nossa missão e a gente sabe das dificuldades que enfrentamos mas sabemos também das responsabilidades que nós carregamos e que só nos resta realmente nos concentrar naquilo que nos foi conferido e que a gente tem que levar até o dia final em que foi nos dado essa oportunidade eu quero agradecer a todos os presentes, dizer que nós fizemos uma festa porque é dia de festa, memorar o dia de emancipação política do nosso município é dia de festa e precisamos realmente de festa fazer uma festa bonita para que as pessoas se sintam prestigiadas por estar e morar e viver nesse lugar eu quero agradecer também aqui em especial o presidente da Câmara Oswaldo o vereador Paulino, o vereador Jazi, o vereador Liliano, o vereador Dudu e o vereador Gustavo por nos também acompanhar e nos dar suporte para que a gente possa fazer essa trajetória buscando assim resolver os problemas, a adversidade que o dia, que a trajetória nos dá que é administrar um município realmente é muito difícil ainda mais um município com 814, 815 quilômetros quadrados mas que a gente tem tido a força de Deus, a gente tem tido a paciência de Jó e temos sim orado e pedido como o rei Salomão nos dá apenas direção, nos dá apenas sabedoria para que a gente possa realmente ver eu agradeço sim, de coração, agradeço por tudo, por todos os membros aqui da igreja de que a gente sabemos o nosso compromisso, o nosso dever cumprido em nome de Deus, em nome de todos os maravilhosos, nós agradecemos por tudo muito obrigado 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 obrigado